Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos as principais notícias do dia, então sem mais delongas você deixa o like Aqui é essa mão aqui, idiota Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acesse os patrocinadores do canal A Team Celere, link na descrição desse vídeo pra você conferir treinos de kickboxing, maitai Pra crianças e adolescentes, em breve vai ter feito no campeonato Três alunos competindo, vai lá ver a preparação deles, belezinha? Clicando no link na descrição, você não sabe o vídeo, vai lá, se inscreve e assiste depois os conteúdos Gente, plano seja membro do canal também tá aberto aí pra vocês Como vocês estão vendo aí, tá saindo bastante vídeos aí com a galera que assinou Pra poder aí ter vídeos exclusivos aqui e também pra poder gravar vídeos que eles escolham o tema Aí você pode divulgar seu canal, sua página, seu site, o que você quiser Participar do grupo do Telegram, no Pix é sempre mais barato Você manda nesse e-mail que é o Pix e também o comprovante lá pra gente entrar em contato Mas você também pode assinar pelo botão ser membro do canal que você pode colocar a carta de crédito, Paypal, dentre outras coisas Belezinha, belezinha, belezura, ó Seguinte, a notícia aqui, que eu vou fazer meio que um compilado, né? Que vocês vão entender É a de que o NXT, esse ano, no mês de setembro, vai precisar renovar aí seu contrato Com a Usa Network ali, que pertence ao grupo da NBC Universal, né? E fica a dúvida se há um interesse de renovar os shows, os programas do NXT, né? Se a audiência realmente agrada ali o canal Se isso não acontecer, o NXT terá que mudar o seu canal de transmissão Ou voltar a ser transmitido na WWE Network como era antigamente, né? Então, veremos aí No caso da Fox e transmitindo lá o SmackDown e também das transmissões do Raw Os contratos são até 2024 Então, não vai ser discutido ainda isso esse ano sobre renovação, beleza? Aí, meus amigos, por que eu quero já cumprir lá com outras notícias? Recentemente, o Jay White perdeu lá aquele seu combate na New Japan Pro Wrestling Onde, se ele fosse derrotado, teria que deixar a companhia Ou seja, ele se tornou um agente livre e está disponível aí para poder ir para o Elite Wrestling Para poder ir para o Impact Wrestling ou para a WWE Alguns lutadores da WWE já fizeram já um teaser já de ele poder ir para lá, né? Dentre eles, aí você viu o Bronson Reed, né? Dando a entender que tem aí uma vontade de ver ele na companhia Eles trabalharam lá juntos no Japão esses tempos atrás Então, fica no ar aí se o Jay White será uma contratação da WWE ou da Elite Claro que ele tem mais amigos da Elite, é um estilo mais parecido com o dele, né? E, recentemente, o Cote Bush, que também se tornou um agente livre, né? Teve lá seus programas com a New Japan e saiu de lá Ele também falou, né? Respondendo uma pergunta que eu fizemos para ele Que, sim, ele tem o interesse de poder ali, então, ir sim para a WWE Se houver a oportunidade, assim como a Elite também Ele disse que vai se decidir, vai pensar, né? Vai negociar Ou seja, não descartou a WWE, né? E, recentemente, também, o Tony Khan falou aí que a WWE, há um tempo atrás Tentou assediar, entre aspas, os seus lutadores da Elite, né? Oferecendo ali contratos para eles poderem sair da Elite Quando acabasse o contrato deles e tal Ele se sentiu ameaçado, mas falou que se sentiu motivado por conta disso E a WWE está tentando prejudicar sua companhia, né? E que agora eles se odeiam, que são rivais de verdade Aqueles desabafos, falou o Tony Khan, exagerados pra caramba, né? Mas a verdade é o seguinte, o que eu estou dizendo de tudo isso? Gente, já que o NXT vai passar por uma renovação de contrato Eu acho que é a oportunidade ideal para eles tentarem voltar ao NXT Black Gold Mas não só a cor, mas realmente o estilo que era antes, né? Sair dessa questão 2.0 que ainda não saiu dele Porque já que já enterraram algumas coisas que eram do 2.0 E precisam gerar números aí para ver um interesse de renovação da USA Network Ou até se quiserem negociar com outro canal, precisam mostrar que a audiência é boa Eles precisam voltar a dar um interesse grande para o NXT, né? E eu acho que uma coisa que poderia acontecer é justamente eles recontratarem Ou contratarem alguns nomes que tem o perfil do NXT anterior, né? O próprio Bronson Reed que hoje está no main roster combinaria com a NXT Jay White seria um baita campeão da NXT para começar esse novo projeto Scott Bush, mesma coisa, poderia ali ajudar demais, né? Você pega aí alguns nomes de fora da WWE Ou esses que a WWE está de olho em Now Elite Um Andrade da vida, por exemplo Você não precisa mandar esses caras para o main roster Porque, convenhamos, hoje no main roster eles se matariam para sobreviver ali Com o Roman Reigns dominando dois títulos mundiais Gunter dominando o título da continental Tem poucas opções, vários caras no main roster já sofrem com isso Esses caras chegariam e sofreriam também, né? Então, muita gente fala Ah, não, mas para esses caras ir para o NXT, o NXT tem que voltar a ser o que ele era antes Contrário, pelo contrário O NXT tem que ter o material humano Para poder voltar a ser o que era antes Então, primeiro esses caras precisam ser contratados Jogados para o NXT E aí eles começam esse novo projeto do NXT E aí, dessa forma Geram números Voltam a ser aquele NXT Ou mais ou menos algo parecido Conseguem um bom contrato de TV E pronto E aí, o NXT volta a ser aquele show Para quem curte um estilo mais técnico Indie NXT cover e tal E o main roster para quem curte mais um estilo de entretenimento Né? Eu acho que a oportunidade está aí Eles podem tentar fazer isso esse ano E acho que o Jay White seria excelente, cara Você contrata esse cara e fala Ah, esse aqui vai ser o nosso campeão para esse projeto novo Cara, a partir disso Vários outros vão se interessar de ir também Né? Eu penso dessa forma, não sei vocês Bom, galera Se eu não falar sobre isso Vocês vão me cobrar Mas a verdade é que recentemente a galera está compartilhando muito Algumas fotos que vazaram do John Cena Fazendo gravações para uma comédia Que ele está gravando lá na Austrália Inclusive era notícia isso, né? Que era dito que entre essas gravações Por conta disso ele poderia até perder a WrestleMania Porque seria lá no outro continente e tal Ele não teria tempo para se preparar para a WrestleMania Para lutar Vamos ver Porque falaram que as gravações vão ser em março Por isso ele não poderia lutar em abril Se está sendo em fevereiro Talvez ele possa estar livre em março para treinar E lutar em abril Dito isso, Azimai é essa aqui Ele acabou aparecendo de saia, meus amigos Nessa comédia Saia ali, meia calça parece, né? Um salto alto ali também, né? Pois é, meus amigos John Cena Contratado pela WWE na Disney John Cena na Rede Globo John Cena do Hebraico John Cena, enfim Vocês façam as coisas que quiserem, né? Lembrando que o John Cena tem aquela declaração clássica Que ele diz que ele gosta de usar calcinho, fio dental, né? Que ele se sente confortável usando, né? É, o John Cena é meio desconstruidão, né? O pacificador dele também é um personagem meio desconstruído ali Né? O John Cena da nova era, digamos assim Bom, galera E para quem vive se perguntando sobre o Range Orton Cadê o Range Orton? O Range Orton vai voltar ou não, né? Finalmente, uma luz no fim do túnel, né? O cara lá que trabalha fazendo botas para os lutadores da WWE Ele disse que Recentemente Ele fez algumas botas especiais aí para o WrestleMania Para o Brie White Para o Drew McIntyre E também Para o Randy Orton, né? Que até agora ainda não usou Ele até agora não retornou Mas se pediu para ele Fabricar uma bota para ele De luta É porque ele vai estar lutando Não é nem questão de fabricar um merchan Um merchan pode ser feito até para cara aposentado No caso do Orton É realmente para ele utilizar Então ele não vai utilizar à toa, né? Outro Sim, o Range Orton deverá estar voltando aos Ings Que é uma boa notícia E pode estar sendo muito em breve Antes da WrestleMania Não sei Ele teria que vir aí nas próximas semanas Que seria bem legal Mas eu acho que eles vão guardar ele para o Raw Após o WrestleMania, meus amigos Pois é, ó Imagina só essa ceninha aí, ó Roman Reigns retém Tá lá no Raw E tal De repente Aí vem o Range Orton Olha para o Roman Reigns assim Aí olha para o logo da WrestleMania Backlash Aí aponta Já que a WrestleMania tem que apontar também A verdadeira WrestleMania é o Backlash Ai, ai, ai Quem sabe Uma opção E falando sobre o Roman Reigns E eu fiz essa brincadeira de WrestleMania Backlash Justamente por conta dos relatos que estão surgindo Sobre o que ele deverá fazer pós-WrestleMania Tá sendo relatado Que o Roman Reigns está programado Para competir Num pay-per-view seguinte Então, ó Vejam Ele vai competir na Elimination Chamber Competir no Raw Rumble Compete na Elimination Chamber Vai competir na WrestleMania 39 E também No que tudo indica O WrestleMania Backlash Que será na Arábia Saudita É esse o relato Depois dessa WrestleMania 39 Talvez não seja o nome WrestleMania Backlash Talvez seja algum outro nome Algum outro pay-per-view Mas Está sendo relatado Que será na Arábia Saudita Será então Bem pós-WrestleMania Esse evento E o Roman está programado Para competir lá Não é dito Que ele estará como campeão Tá Então Ele pode estar lá lutando Uma revanche Contra o Cold Roads Por exemplo É Se bem que eu acho que Quando o Roman perder Ele nem vai querer a revanche Na sequência Ele vai perder e sumir Sabe Tipo Putz X minha queda Agora Fiquem sem mim Por alguns meses Né Então Bom Não sabemos nem Como vai ser o card Da WrestleMania ainda Para termos noção Mas o fato é Que os planos são esse Para ele Depois aí Que passar A WrestleMania Né Vocês acham que Ele estará como campeão ainda Se ele lutar Ainda como campeão Será contra quem Um Zen da vida Cold Roads de novo Vamos armar ele Contra algum outro lutador Um outro rival O próprio Orton Que eu citei aí Quem sabe Os caras não inventam De fazer isso Já na sequência Né O fato é que o Roma Está trabalhando bastante Né Isso é bom Porque um campeão mundial Ainda mais Dos títulos que ele tem Tem que estar Constantemente presente Acho que na época Mais importante do ano Ele está fazendo isso Que é muito importante Né Tchau Tchau